Vamos falar de sapato. Então, assim, meninas, como eu pensei em falar das tendências de primavera e verão com relação a sapato. Vou falar dos modelos e, assim, eu fiquei pensando, né, tem muitas coisas, muitos detalhes. Tem qual é o modelo do sapato, tem qual é o material que usa, tem o salto, modelo do bico, o que mais que eu anotei aqui, as cores, então tem muita coisa. Então, assim, eu vou falando, conforme eu for mostrando os sapatos que eu tenho, as fotos que eu tenho, eu vou mostrando e vou falando pra vocês o que é a tendência, porque, assim, tem milhares de opções. Se vocês entram nas lojas de sapato, né, online mesmo, vai dar uma olhada lá no site, você fica doida, porque é um modelo diferente do outro, milhões de tipos de salto, de bico. E, assim, o legal disso é que a moda tá muito versátil, né, então, assim, igual as meninas me perguntaram, ah, eu tô vendo muito bico quadrado, bico folha não usa mais? Usa, usa sim, com certeza dá pra usar, inclusive tem sapato de bico folha, mas o bico quadrado tá mais em alta. Então, assim, a ideia é que você pode usar o que você comprou ano passado, alguém até me mandou, nossa, eu comprei vários sapatos ano passado, não deu tempo de usar por causa da pandemia. Claro que você vai poder usar esse ano, mas sempre tem algumas novidades, e eu acho que é isso que é legal a gente prestar atenção. Eu até postei ontem, né, não sei se todo mundo viu, que eu fui na Zara, né, eu tava esperando uma cliente e aí eu tirei fotos de algumas coisas da Zara e aí eu postei e perguntei se vocês reparam na disposição das peças, nas combinações. Então, isso também é na do sapato, vocês também devem fazer nas lojas de sapato e nos sites de sapato, porque lá eles também colocam looks com o sapato e eu fico sempre de olho, assim, eu fico prestando atenção. E é uma ideia pra você usar aquele sapato, né, então às vezes a gente fica, ah, mas eu posso usar tal coisa. Então, prestem atenção nisso, porque isso vai já ajudar bastante vocês a como usar, o que que tá usando, o que que tá mais forte. Então, criem esse olhar, assim, de reparar mesmo, que isso vai ajudar muito vocês. Tanto a modernizar os looks, quanto saber o que que você tá usando, o que que você pode aproveitar do guarda-roupa pra fazer diferente, tá? Eu acho que essa é a dica aí que, reforçando a dica que eu dei ontem, tá? Olha lá, muito candy color, rosa, azul, laranja, é isso aí, vai ter um monte de cores. E é isso, vocês já vão reparando e já vão entendendo aí o que que vai ficar mais em alta, tá? Então, meninas, ó, eu vou começar pela, por um sapato, não, eu ia começar pela papeleta, mas não vou começar, não. Vou deixar ela pro fim. Ó, eu vou começar por um sapato que eu não tenho. Ah, na verdade, eu tenho uma versão, deixa eu ver o que que eu pus. É, eu tenho uma versão em salto, mas, assim, uma das tendências que vem super forte, que tá em alta lá fora, mas que eu não sei se a gente vai usar muito, é a sandália ou chinelo de dedo, principalmente chinelo, vocês já viram? Vou pegar uma foto aqui pra vocês, porque esse eu não tenho. Mas, assim, esse modelo, gente, as meninas lá de fora, ai, deixa eu ver se dá pra, deixa eu tirar o comentário. Ai, peraí, tá dando pra ver ou tá tampando alguma coisa, porque no meu tá tampando. Mas, assim, tipo a vaiana, só que de couro, essa é a ideia, tá dando pra ver? Ai, eu tirei os comentários, como é que eu vou saber? Mas, assim, ó, eu tenho outras fotos. Essa coisa do chinelo, chinelo com salto ou sem salto, que é a sandália de dedo, tá? Que eu tenho visto, assim, nas lojas, não tá dando pra ver, né? Então, pera. Ai, deixa eu pegar outra foto. Que, às vezes, a foto fica tão grande que, aí, pega bem no final, né? Peraí, deixa eu ver. Deixa eu ver se tem outra aqui. Ó, essa. Peraí, essa tá dando mais pra ver, né? Deixa eu ver. Tá dando pra ver? Ai, meu Deus. Ah, o selo, né? Ai, que ódio. O selo, Benedito. Peraí, deixa eu ver. Se dá pra fazer alguma coisa aqui. Ai, que raiva, meninas. Não dá. Peraí, deixa eu tirar aqui os comentários, que aí já vai dar uma aliviada. Pior é que não consigo tirar pra ver o selo. Vê se vocês conseguem. Eu acho que na hora que vocês clicam em cima, dá pra... Deve ter alguma opção pra vocês tirarem, não tem? Bom, aqui já deu pra ver melhor. Tá vendo que é um... Tipo uma havaiana mesmo. Deixa eu ver se tem outra foto. Ai, que raiva. Peraí. Ó lá. Quem... Ao vivo é dessas coisas, né? Ó, eu vou pegar essa aqui que eu acho que vai aparecer mais. Essa é a sandália. Então, assim... É... Vou mostrar a sandália, porque... Eu vou ativar os comentários, porque eu vou ativar os comentários. Ai, meu Deus. Ó, é o seguinte. Essa pegada de vir a sandália no meio do dedão, tá super em alta. Então, tanto tipo parecendo uma havaiana... Ou... Também não. O selo tampa. Deu pra ver. É, então... Vocês... Eu acho que vocês conseguem clicar no selo pra ver se ele sai. Porque eu não consigo aqui. Eu não consigo desabilitar ele, entendeu? Eu não consigo. Eu tô tentando aqui, mas eu não consigo. Ai, que raiva. Dá pra ver. Tá bom. É só clicar em cima da foto. Não, mas eu ou vocês? Porque eu não consigo. Eu já pus a foto aqui. Bom, vamos falando aí. Então, assim... A ideia da sandália de dedo tá super forte, tá? Ano passado você falou desse modelo. É, então... Aí, assim, ó... Eu acho que a gente tem um mini preconceito com ela por causa das havaianas. E aí, eu acho que a gente associa muito ao chinelo. Então, por isso que eu não vejo muita gente usando aqui. Mas, lá fora, tá super em alta. Então, tipo chinelo mesmo. Só que de couro, né? E aí, as meninas usam com vestido, com calça, com terno e põem o chinelo. Justamente pra... Pra... Pra dar uma quebrada mesmo, né? E aí, ó... A que eu tenho... A minha é do ano passado, ó... A minha é essa daqui. Que parece um pouco a dessa menina. Mas ela é um pouquinho diferente, ó... Mas, se vocês repararem, vai ter muita sandália dessa com... Que vem com essa tira saindo do dedão. Então, essa tira contornando o seu dedão... Tanto assim, quanto a dessa menina, que é dessa menina... Sai duas tiras ali do dedão, que aí vem pra cima do peito do pé. Sabe? Então, assim... Pra vocês repararem. Deixa eu ver se tem outra foto aqui pra mostrar pra vocês. Então, assim... Essa ideia de tira saindo do dedão e até o chinelo... Ó, dessa menina tá dando pra ver. Tá vendo que ela ficou com o pé levantado? É a tira ali parecendo um chinelo. Só que aí tem sapato que vai ter a tira também no tornozelo... E vai ter outros que não. Que é só a do dedo, tá? Ó, a Karina tá falando. Eu adoro, né? Então... Eu... Assim, ó... Essa daqui, eu adoro. Eu acho linda. Vou tirar aqui pra vocês verem ela melhor. Ó, esse modelo aqui que eu tenho, ele é do ano passado. Ou é do começo do ano. É da Tatiane Moreira. Que eu achei linda, assim... E no pé... O que que é legal? No pé, ela fica delicada. Então, assim... Como fica só as tiras finas... Então, vai com tudo, tá? Essa daqui não parece chinelo mesmo, Beth. A que parece chinelo é aquela que é tipo um chinelo mesmo. Que não deu pra mostrar na foto, mas depois eu posto pra vocês verem, tá? Que é um chinelo mesmo. Eu até já postei foto com ela, mas aí eu... Amanhã eu mostro direitinho. Então, assim... Essas daqui, eu acho que super rola. Fica bonito, fica delicado. Deixa o look, assim, mais arrumado. Mas aquela lá que parece mesmo um chinelo, eu já não gosto. E eu acho que não vai pegar tanto. Mas essa sim. Alguém perguntou... Tem nome? Não, não tem. Nas lojas, eles colocam sandália. Sandália, tira fina. Aí, essa aqui, no caso, é um salto agulha. Agulha não. É... Ô, meu Deus, peraí. Ó, eu fiquei nervosa. Taça. Salto taça. Que eu tava toda hora pensando na agulha, mas não é. Taça. E, então, assim, tem assim, tem mais alto. Então, lembra que eu falei? Tem várias coisas. Ó, vamos analisar essa sandália. Essa daqui. Taça. Isso, Tatiane Moreira. Olha lá, Tatiane. Tatiane tá me corrigindo. Obrigada. Ó, esse modelo. Tem a tira no dedo, que eu falei que tá super em alta. Tem o bico quadrado, que também está em alta. Esses saltos continuam, porque veio super forte no ano passado e vai continuar esse talto taça. E esse é baixinho. E tem alto também. Então, lembra que eu falei? Que tem vários detalhes que vai fazer no sapato ficar mais atualizado, tá? Então, assim, aqui já tem três coisas que já deixa ele super atual. E nem é dessa coleção. A Tatiane me corrija se ainda tem, porque, se eu não me engano, eu peguei ela no começo do ano. Não lembro mais. Porque esse ano passou tão, passa tão, assim, sem parecer que não passou, né? Que a gente se perde. Então, ó, essa é uma das tendências. Que aí eu tenho esse daqui. Outra tendência que tem, que também, é, está aparecendo, mas eu também, é, não sou tão fã, eu vou mostrar pra vocês qual é. É essa aqui. Vinil. Deixa eu tirar os comentários, vai. Sandália de vinil. Então, assim, ó, essa daqui eu peguei no site da Zara. O salto é transparente e a tira é transparente, que é essas sandálias de vinil. Quando tá nas lojas, aí aparece mesmo o vinil. Só que eu vi que vai usar, tanto com salto, em mule, e até mesmo, eu peguei uma foto numa papete. Então, olha só que doido. Cadê? Deixa eu tomar que eu tenha salvo. Aqui, ó. Olha só. A tira da papete é de vinil. Então, assim, ó, eu acho que o vinil, ele sempre vem num pouquinho, mas eu, assim, eu sempre escuto as mulheres falando que não é confortável, que soa no pé. Então, assim, eu acho que é pra uma situação, assim, muito específica, sabe? Tipo, ah, vou comprar pra ir numa festa, em alguma coisa assim, que você vai ficar pouco tempo. Não é um sapato pro dia a dia, sabe? Nem esse sapato aqui eu não usaria. Eu acho que não combinou. Mas é uma coisa que até vocês me perguntaram e é uma coisa que, sim, vai aparecer, tá? Pra quem gosta, pode usar porque tá em alta, tá? Aí, deixa eu ver se eu tinha pego outra foto pra mostrar pra vocês. Eu acho que não, eu tinha pego só essas duas, porque senão eu ia ficar aqui um ano falando da mesma tendência. Vocês sabem que eu sou assim. É, então foi essa daí que eu peguei. E é isso. Então, ó, vinil vai usar também, mas não tenho visto tanto. Outra coisa, gente, que apareceu é que eu não gosto. Eu vou começar pelas mais feias, tá? Vou deixar as mais bonitas pro final. Pelo menos na minha opinião, né? Ó. Esse sapato, que é a clog. Vocês acham que rola isso aqui? Eu vou ativar os comentários. Não gosto de ficar sem conversar com vocês. Bom, isso aqui lá fora tá igual o chinal de dedo. Tá super em alta. É um sapato muito pesado, né? Ele geralmente tem a sola de madeira e ele é bem fechado em cima. Eu acho que também não pega, tá? A Leidiane tá falando. Não. Ó, a Glaucia, vinil eu passo. Detesto. Então, vocês concordam comigo. Assim, ó. É legal a gente prestar atenção porque, assim, geralmente, se a opinião da maioria é uma base pra gente ter se vai super pegar ou não. Entendeu? Então, assim, essas são tendências que eu acho que são muito, assim, específicas. Também que a gente paga a língua, né? Vocês sabem. É, eu também usei isso no adolescente. Deus me livre. Mas, assim, eu acho que fica muito pesado no look. Eu peguei outro look aqui, ó, também, ó. Que a menina tá com uma saia. Ó, uma saia de cetim, um tricô. E ela tá com essa clongue. Clongue, só que a dela parece que é um pouco mais delicada porque, em cima, a dela é de no book. Sabe? No book, assim, rosê. E aí, ficou um pouquinho mais leve. Mas, eu acho que é uma coisa que não pega. Então, assim, começou a aparecer esse ano. Se pegar, vai pegar ano que vem, tá? Então, assim, é uma coisa que eu já não gosto tanto, mas que eu tenho visto. Só pra vocês irem sabendo ainda. Eu tô olhando aqui na minha cola pra não esquecer de nada, tá? E aí, assim, meninas, é outro sapato que também apareceu. Eu vou mostrar dois. Vejo aqui. Opa. Eu vou mostrar dois que começou a aparecer. E aí, agora eu acho que ainda não tá super. Mas que talvez ano que vem pegue mais, ó. Vou mostrar pra vocês. É as alpagartas. Quer ver, ó? Cadê? Eu separei um monte de foto. Ai, meu Deus. Cadê? Separei 500 fotos. Aí, agora eu não acho. Aqui, achei. Alpagarta. Então, lembra que teve, assim, sei lá, uns 5 anos atrás. Que a gente usava muito isso. E com salto, né? Tipo, Anabella e tal. E aí, deu uma sumida. Tipo, enjoamos. Agora, ela tá querendo voltar. Só que eu tenho visto nessa versão flat form. Que, assim, vai ter muita coisa flat, gente. Muita. Então, assim, pensem o seguinte. Como a gente tava em casa, né? Não tava se arrumando. Tava nessa pegada de tipo, luxo para ficar em casa. Então, a gente desencanou do salto. Lembra que voltou super o tênis, né? Já tava em alta. Mas, agora, bombou o tênis. Que continua, claro. Mas, assim, Alpagartes. Ela tinha sumido. Tem muita gente que ainda usa. Que tem no guarda-roupa. Eu tenho várias clientes que tem. Mas, assim, ela tinha dado uma sumida. E aí, agora, ela tá voltando. E tá voltando nessa pegada flat. Não com aquele salto Anabella, tá? Então, assim, eu acho bonitinha. Mas, eu acho que vai ser uma coisa que talvez venha mais no ano que vem, tá? Posso estar enganada. Isso é um feeling meu. Então, assim, é uma coisa que é em bar... E o salto de corda, tá? Essa coisa, assim, bem... Aliás, eu tenho visto muito desses materiais tipo rústico, tipo artesanal. Então, corda... Eu até não tenho aqui pra falar pra vocês. Corda, trançado, vai vir muito nessa pegada. E aí, vem no salto também, tá? Então, essa... Ah, pra mim, pega no dedão. É verdade. Quando é mais fechada, às vezes, a pessoa já tem um pé um pouco mais largo e já machuca, né? Então, pra vocês verem. Então, essa é uma coisa que a gente vai ver bastante do artesanal, da corda, do trançado. E aí, a alpagarta tá querendo aparecer de novo, tá? Essa tá simpática, né? Essa eu usaria também, tá? Bem tranquilo. Mas, eu acho que não vai pegar agora, tá? Cortiça, isso mesmo, tá? Olha lá, as meninas, eu adoro, uso. Ué, tem gente que ainda usa. E agora vai voltar, tá? Aí, a outra, que eu também não gosto muito, que eu falei assim, ai, meu Deus, que quando eu comecei a pesquisar, eu falei, será que esse negócio vai pegar de novo? Olha só o que que é. Deixa eu pegar aqui. Se salvou, né? Porque essas horas... Aqui. Olha só, quem voltou. Plataforma. As sandálias plataformas estão voltando. Então, assim, até alguém me perguntou se dá pra usar a Anabela, se a Anabela tá voltando. Então, assim, tá voltando essa ideia do sapato plataforma, que é esse. O salto é todo por inteiro, inclusive tem a parte da frente, né? Então, fica um sapato bem pesado. Olha lá, a Ju botou, eu amo. Então, assim, ó. É um sapato que eu nunca gostei muito, porque eu achava que pesava nos looks. Então, assim... E essa daqui é de madeira. Então, assim, tipo, o salto todo de madeira, mas vai vir com corda. Eu usava muito. Aí, as meninas tão falando que já doaram. Então, eu não gostava muito, porque quando eu vi aquele look, igual esse look aqui, com esse sapato, eu acho que o sapato pesa demais. Então, eu acho, assim, que combinava, assim, melhor com vestido, com saia. Mas com calça, parecia, assim, que ficava um tijolo no pé, sabe? Então, assim, eu nunca gostei, e olhando essa foto, eu também não gosto tanto. Eu acho que não é tão legal, mas tem gente que gosta. Ah, alguém comprou um selo. Muito obrigada, Sandra! Essa é da Arezzo, Fla. Essa foto é da Arezzo. Inclusive, a Arezzo tá com uns looks lindos lá no site, e aí eles colocam com sapato. Eu peguei vários aqui pra mostrar pra vocês. Então, assim, tem quem goste. É uma coisa que está voltando, mas é uma coisa pra vocês prestarem atenção, porque pesa no look, então não é com todo look que vai, tá? Pode ficar melhor com uma saia, com vestido, mas com calça, geralmente, eu não gosto. Calça, assim, mais curta, tá? Se for a calça ampla, até vai, porque aí cobre um pouco do sapato, tá? Bom pra torcer o pé, não gosto, acho feio, eu tropeço também. Eu sou dessas. Eu não consigo andar com esse negócio, sabe? Eu lembro que eu comprei uma, uma vez, há muitos anos, e aí eu usei uma vez, quase torci o pé, nunca mais usei e fiquei com um trauma, sabe? Então, assim, é gosto, né? Mas é de cada uma aí. Então, melhor com saia e vestido, tá? Mas é uma coisa que eu acho que ainda vamos ver pouco. Aí, meninas, agora eu vou mostrar também o mocassin. O mocassin é um sapato fechado, e por isso, geralmente, no verão a gente usa menos, né? Porque a gente quer usar o sapato mais aberto. Mas é uma coisa que está muito forte lá fora, principalmente o sapato, o mocassin tratorado. Vou mostrar pra vocês. Já vou falar de mule, tá? Pera aí. Ó, vou mostrar pra vocês os mocassins. Olha só. Tem uns modelos que são lindos, eu gosto, assim. Mas... Ai, cadê? Aqui, ó. Foi esse look que eu separei pra vocês, que vocês não vão conseguir ver direito. Pera aí. Ó. É um mocassin preto normal. E ele tem... Esse aqui não tá dando pra ver direito. Mas ele tem uma solinha tratorada. Então, qual que é a ideia da sola tratorada? É que ele fica mais pesado. Eu tenho o mocassin. Vou mostrar pra vocês. Mas o meu não tem sola tratorada. Então, assim. Esse da sola tratorada, eu acho que combina mais no inverno. Então, talvez, no ano que vem, a gente use mais. Deixa eu ver quem comprou. Ah, re! Obrigada pelo selo, re! Então, assim. O mocassin tratorado, eu acho que pra gente, vai ser mais forte no começo do ano que vem. Mas o mocassin já se usa e já tá usando bastante, ó. Eu tenho esse que eu comprei na liquidação da Arezzo. Eu acho que do verão passado. Ó, da Arezzo. Lilás. Da cor da moda. Que eu vou usar. Com a fivela douradona. Continua. Então, assim. Esse aqui eu uso bastante. Ele é delicadinho, tá vendo? Bem macio. Tá super em alta. Outro que eu peguei da minha mãe emprestado é esse aqui, ó. Também. A sola não é tratorada. E tem o detalhe dourado em corrente. E nude. Que eu acho uma cor que super funciona. Então, o mocassin eu acho lindo. E aí eu tenho o outro. Que é da Tatiane Moreira. Que é novo esse. E aí tem vários. Aí, ó. Quando ele é mais atual, a gente já vê vários detalhes. Primeiro, dourado. Porque metalizado vai usar muito. Ah, deixa eu tirar foto, né? Pera aí. Pronto. Dourado. Porque vai usar muito dourado, prata. Metalizado em geral vai usar. Aí esse aqui tem taxas. Porque vai vir essa pegada de taxas. Eu vou mostrar pra vocês também que tem essa pegada até nas papetes, nas sandálias. Então, é uma coisa também que vai usar. Vocês já viram que essas... Esses mocassins estão com essa parte. Assim, ó. Quando vem divididinho assim. Que é porque você pode pisar nessa parte. E aí ela vira uma mule. Vocês já tinham visto? Eu acho que eu já tinha mostrado pra vocês. Aí fica super confortável. E você pode usar dos dois jeitos. Assim ou assim. Isso aqui é tão molinho, gente. Que não tem como machucar ninguém, sabe? E aí, outro detalhe. Então, tem essa novidade, né? Do dourado. Aqui atrás, assim. E aí, qual que é o detalhe mais diferente dos outros? Bico quadrado, né? Então, o bico quadrado vem super forte nessa estação. E aí, dá uma atualizada, tá vendo? E até eu tava vendo a nativosa. Ela viajou pra Paris. E aí, ela falou que os mocassins, nas coleções novas de lá, estavam vindo tratorado com bico quadrado. E não redondo. Então, gente. Bico quadrado é pra valer, tá? É uma coisa que a gente vai usar bastante. Deixa eu ver. Era esses que eu tinha. Então, ó. Os mocassins, eu tenho até mais. Mas o que eu uso mais é esse lilás e esse dourado, que é o que eu tô usando mais. Que eu amo. Os dois, ó. Super fofinhos. E deixa o look estiloso, né? Até vou mostrar mais foto aqui de mocassin pra vocês, ó. O mocassin, o que que eu acho legal de vocês prestarem atenção no mocassin? O mocassin, gente. Eu acho que ele combina mais com calça e shorts. Olha que lindo esse look. Esse look tá lá na Arezzo. E esse mocassin também é da Arezzo verde, que verde está em alta, né? E aí, olha como ficou lindo com essa calça. Então, assim, ó. Mocassin, por ser um sapato fechado. Eu já falei isso várias vezes, mas acho que vale reforçar. Fica melhor com calça e shorts. Calça pode ser até mais comprida, mas eu gosto das mais curtas. Porque mostra um pouco de pele. Lembra sempre do tornozelo aparecendo. E aí, eu acho que fica lindo, assim, nesse look maravilhoso. E com shorts. Com shorts também fica super legal. Deixa o shorts mais arrumadinho e tal. Só que com saia, eu não gosto. E aí, eu vou mostrar até meu look pra vocês. Vou aproveitar o gancho. Deixa eu tirar essa foto aqui. Porque eu não esqueci de mostrar meu look. Aí, eu vou mostrar meu look como eu tô. Que meu look hoje é da outside, da coleção nova. Que eu vou mostrar pra vocês amanhã. Que eu fui na loja lá e pirei. Vocês viram que eu mostrei umas estampas, né? Ah, deixa eu tirar os comentários que eu gosto de ver. Então, eu fui na loja lá e pirei. Aí, mostrei as estampas. Aí, separei alguns looks. Esse aqui é um look. Olha que lindo. É uma saia e uma blusa, tá? Ela é viscose com um linho. Bem fofo. Bem cara do verão. Bem leve. E aí, essa saia tem bolso. Que eu sei que vocês adoram. Tem essa faixa pra deixar bem acinturado. Tem o babado que está em alta. Tudo que eu falei até na live de tendência de verão. E aí, ó. A corzinha dele é tão, tipo, clean. Que vai com tudo. Ele tem uns risquinhos, ó. Não sei se tá dando pra ver. Bem, bem clarinho assim. Meio pro azul ou preto, assim. Não dá pra ver. Azul marinho ou preto. E aí, eu combinei com uma sandália. É, pra me alongar aqui. Pra me deixar mais arrumada pra vocês. Uma sandália de bico quadrado. Tiras grossas. Salto o quadrado. É... Que eu já mostro pertinho aí pra vocês. Mas que é velha. É da coleção passada da Arezzo. E azul. Então, eu quis pôr aqui uma corzinha pra vocês. Gostaram? Lindo, né? A coleção da Ossete tá linda. Amanhã eu vou mostrar um pouquinho mais pra vocês. Amanhã é o sexta. E aí, meninas. Vou, então, pegar o gancho do mocassim. Eu não gosto de mocassim com saia. Midi, tá? Aliás, eu só falo... Eu sempre esqueço. Mas, ó. Vou pôr da minha mãe aqui, ó. É... O que que eu acho? Assim, ó. Tá super em alta. Saias curtas. E vestidos curtos. Aí, eu acho que rola. Com saia curta. Vestido curto. Calce, shorts. Eu acho que o mocassim rola com essas peças. Mas, com saia midi... Olha só. Tá dando pra ver direito? Ou tá escuro? Eu acho que... Fica muito sério. Eu não gosto. Acho que fica meio senhora, assim. Sabe? Então, ó. Com saia midi e vestido midi, eu gosto de sapato aberto. Que aí eu vou mostrar pra vocês depois a papete. Então, sandália, papete, rasteira, aquela chinelo de dedo. Super funciona. Mas, se é fechado, eu já não gosto. Tá? Um tênis vai muito de estilo. Eu não usaria nesse look. Mas, tem gente que usaria e fica legal. Mas, entenderam a diferença do mocassim na saia? Não ficou bom, né? As meninas tão falando, pesa no look. É isso mesmo. Pesa. Então, parece que não combina. Por isso que eu acho que fica ótimo com calça e shorts. Fica lindo. Ou com vestido e saia curta. Que aí eu acho que fica legal. Mas, se for midi, eu acho que não rola. Mule, gente. Mule tem vários modelos, né? Pode ser mule, tipo um mocassim, que aí também não vai funcionar. Tipo esse aqui, vai. Se eu colocasse esse assim no pé, né? Que aí eu vou pôr pra vocês ele, ó. Também não adianta, porque é fechado. Agora, se for uma mule aberta, tipo uma... Não vou pegar aqui pra vocês não se ver. Aí funciona. Ó lá. Não muda nada, ó. Tá vendo? Fica sério. Né? Eu tô pisando nele atrás, tipo pra virar uma... Deixa eu pisar direito, né? Ó, assim, ó. Fica assim. Deixa eu me ajeitar, né? Ó, assim. Fica assim, ó. Tá vendo? Dá pra dar um pra ver. Ó. Aí vira uma mule. Mas eu acho que não fica bom. Eu gosto quando é aberto. Então, ó. Quer ver? Eu tenho um chinelinho aqui que eu vou mostrar pra vocês. Que é tipo uma mule. Tipo... Aberta. Aí eu já acho que funciona. É que eu prefiro mais altinho, assim. Mas aí eu já acho que funciona. Tá? Então, eu acho que o detalhe é esse. Se for aberto, funciona. Se for fechado, não funciona. Tá? Acho que era essa a ideia. E tira os comentários. Ai, meu Deus. Eu esqueço. Me perdoem. Fica um look pobre. Olha lá. Nossa, né? Não gostei. Horrível. Tá vendo? Então, assim. Tem que ser com sandália, papete, rasteira. Aí eu acho que fica legal. Tá? Não dá pra ver os pés. Ai, meu Deus. Depois eu vou mostrando o sapato de perto. Tá? Mas deu pra entender o recado, né? Então, tá bom. É, eu vou ter que tirar os selos quando for com foto. Eu não consigo usar sapato alto por conta de uma artrite no dedo. Não precisa ser alto, tá? Pode ser tipo com um saltinho bloco, baixinho. Às vezes, gente, assim, ó. É que aqui de sandália, deixa eu ver. Eu não tenho. Mas, assim, ó. Às vezes, um saltinho desse tamanho numa sandália já fica... Já dá outro efeito. Sabe? Então, não precisa ser no chão e não precisa ser saltão, tá? Um saltinho assim funciona, tá? Ó, clica no selo que ele abaixa. As meninas estão falando, tá vendo? Dá pra vocês tirarem os comentários e os selos. Porque pelos comentários eu vou vendo o que vocês estão perguntando, entendeu? Então, por isso que eu deixo, tá? Bom, beleza. Então, é... Falei do mocassi. Tratorado, bico quadrado e que vira mulha atrás. Falei de tudo. Não esqueci nada. E pra usar com calça e shorts, não usar com... Aí, agora, eu vou falar dos modelos principais. Que eu acho que tá mais em alta e que eu acho que são os que a gente vai usar mais, tá? Não vi nada, pois os comentários e os selos não deixam ver. Clica em cima, Rose, pra você conseguir ver, por favor. Sandália de bloco baixo. E, gente, depois a live fica salva. E aí, vocês conseguem assistir de novo, tá? Pra quem quiser aprender pra valer. Eu sei que eu tenho várias que assistem duas vezes. Olha só. É... Pras fãs de escarpã, que é um sapato que também anda sumido. Mas é um coringa. Claro que eu tenho no guarda-roupa. Todo mundo deve ter. Mas, assim, a gente não estava vendo tanto. Olha que lindo esse da Arezzo. Eu vou tirar os comentários. Pera aí. Ó. Tá comendo o bico ali, né? Por causa do selo. Mas, assim... Olha que bonito ele. Ele tem o bico fino, normal. Só que aí, olha o que mudou aqui. O salto dele é geométrico. Então, veio uma pegada diferente no salto. E ele veio com a tirinha no tornozelo. Eu achei muito legal. Porque, assim... Às vezes, você pensa assim... Nossa, como é que vai atualizar um escarpã, né? Olha lá. Eles conseguem. Eu fico pensando... Meu Deus. Não tem mais como. Eles inventam. Então, assim... Reparem que o escarpã já não está tão sério igual o era antes, né? Salto fino. O bloco. Fechadinho. Tá vendo que ele tem um recorte? Que ele fica aberto na lateral? Então, ele fica fechado na frente, fechado atrás. O salto é diferente. E ele é aberto no meio, né? Então, isso faz toda a diferença. Porque aí já fica mais moderno. Já fica mais leve do que o escarpã todo fechado. Não quer dizer que você não possa usar escarpã, tá? Pode. Mas pra quem quer modernizar aí, que... Tava meio esquecido aí do escarpã. Esse aqui é um modelo que tá em alta. E aí, outro modelo que também é legal, ó. Que eu amei da Arezzo. É essa mule. Olha que linda. Ela tem o dedinho aberto. E aí, atrás é toda aberta, né? Mule e o salto bloco. Mas aí, o recorte no peito do pé, ele também é mais cavado. Então, assim, ó. Reparem nisso. A que eu trouxe aqui, eu trouxe uma que eu vi que ainda continua. Mas, assim, reparem nesses detalhes. Porque é esses detalhes que atualizam o sapato. Então, ó. Biquadrado. Aí, o recorte dele é mais quadrado. Aliás, eu tinha outra que eu podia compartilhar. Deixa eu ativar os comentários. Ó. O bico quadrado, a questão do salto bloco, dessa abertura no peito do pé. Tudo isso são coisas que já deixam o sapato mais atual. Mas, ó. Eu tenho esse sapato tem um tempo, que vocês amam. E tem bem parecido na Arezzo agora. Então, as mules continuam super em alta, tá? Que eu sempre falei que eu gosto mais de mule do que de escarpão. Porque eu acho que fica menos sério. O escarpão, por ser fechado, fica muito sério. Aí, quando é mais aberto, já fica mais leve. E ainda fica elegante, né? Pra quem precisa. Então, é, não sai, né? A mensagem do silo. Tá bom, meninas. Na próxima eu não ponho, tá? Prometo. Me perdoem. Eu não sabia. Porque ia atrapalhar. As meninas, eu assisto duas vezes. Obrigada, Erika. Então, assim. Aqui, ó. Salto o bico quadrado. Mas esse nem tá tão quadrado. Tá um quadrado arredondado, tá vendo? Aí, ó, gente. Esse detalhe aqui também vai usar. Que é o sapato tipo acolchoado. Então, tanto nessa mule que eu tenho aqui, que é a minha antiga. De uma loja até que fechou, coitados. Fecharam na pandemia. E aqui também o salto taça. Esse é um pouquinho mais alto, tá vendo? Então, isso aqui tem naresa agora. Então, continua. Né? Só que aquele é mais cavado. E aí, já fica mais, mais atual. Aí, ó. Esse chinelinho que eu mostrei, ó. É da Tatiane Moreira. Que também é acolchoado. Então, assim, tenho visto bastante, é, Matelassé. Então, essa pegada Matelassé, que parece que é fofinho, assim, sabe? Quando você olha, eles são mais altinhos. Continua, tá? Então, isso também vai usar bastante. Essa pegada, tanto nas rasteiras, quanto nas sandálias. Eu vi bastante. Essa pegada aqui, que eu tinha anotado aqui pra falar pra vocês. Então, eu achei legal falar disso, porque, assim, é uma maneira de atualizar. Pra quem precisa ainda de um look mais formal, né? Gosta de uma coisa mais elegante. A ideia é que você consegue com essas mules e com aquele escarpão lá mais aberto na lateral, que fica bem legal, tá? As meninas estão falando aí do selo. Ó, quando clica na mensagem do selo, desce e não atrapalha. Muito obrigada, Bá. A gente também não sabe, né? É uma novidade. Então, nem eu sei, nem vocês. Então, a gente tem que ir testando. Eu testei aqui de todos os jeitos pra tentar tirar e não conseguir. Então, é uma coisa aí que na próxima eu já sei. Se eu for mostrar a foto, eu não posso pôr, tá? Não sai os comentários e a visualização fica ruim. A Rose tá brava. A Rose hoje. Calma, Rose. Vai dar tudo certo, tá? E aí, ó, meninas, outra coisa que vai usar bastante, que eu não tenho, mas que é uma coisa que eu tenho visto bastante e eu quero saber a opinião de vocês. O que vocês acham deste sapato? Sandália, no caso. Então, assim, ó. Essas sandálias, que também não tem nome, sandália fechada, tiras grossas, não tem nome exato, tá super em alta. E, assim, é uma coisa que eu ainda não me convenci, tá? Deixa eu tirar os comentários. Vocês estão muito bravos. Vou deixar vocês que estão sem comentário. Ó, essa sandália está em alta. E aí, assim, as primeiras vezes que eu vi, eu falei, meu Deus, que horror. Agora eu já tô assim. Talvez. Mas ainda não me convenci. Talvez eu... Acho que eu não vou comprar nesse ano. Talvez no ano que vem. Então, assim, ó. Eu peguei essa foto. Porque, assim, off-white tá super em alta também. Então, eu quis trazer isso também pra falar das cores. Que o off-white vai usar bastante. E aí, ó. Vou pegar outra aqui pra vocês. Preta. Olha, com preto. Esse look aqui eu já achei legal. Um jeans, assim, uma sarja mais curta. Aberta e ele. Mas, assim, ousado, né? Diferente. Pesado, né? Aí, tem essa versão também em plástico. Olha que maravilha. Então, assim, tá super em alta. Igual eu falei do mocassim tratorado, do chinelo de dedo. Essa é uma sandália que lá fora tá usando bastante. Tá vendo que as meninas estão, tipo assim, look super arrumado. Blazer, calça. E estão com uma camiseta. Mas aí, põe essa sandália. Então, assim, é uma coisa pra gente prestar atenção. Eu não amo agora, mas talvez ano que vem eu esteja amando já. Então, é igual a papete, tá? Então, é uma coisa que vem em alta. E aí, meio que nessa pegada, tem muita gente sandália mais fechada. Que vocês já devem ter visto por aí. Tipo essa. Ai, que ótimo. Não dá pra ver direito. Queria tanto tirar esse negócio do selo, mas não consigo. Ó, tanto essa. Deixa eu mostrar outra foto aqui que eu acho que vai dar pra ver melhor. Essa aqui. Também não dá pra ver. Mas, assim, o pior que dessa, eu não tenho nenhuma parecida. Deixa eu ver se tem mais alguma foto. Mas eu acho que não. Só tinha separado essas. Que é nessa pegada de ir trançada pra fechar o pé. Então, assim, vai vir muito dessas sandálias mais fechadas. Eu acho, assim, que é legal essa sandália. Pra quem não gosta de mostrar o pé. Pra quem não gosta de sandália muito aberta. Sabe, assim. Ai, eu não gosto dos meus dedos. Ai, eu não gosto de mostrar o pé. Ou então, às vezes, trabalha num ambiente que é pé de um sapato mais formal. Então, como ela é mais fechada. Ela fica legal. Porque tampa todos os dedos. E aí, por exemplo. Essa daqui é da Arezzo. É toda colorida. Mas tem também toda caramelo. Tem preto. Tem off. Então, essa colorida tá linda. Pro verão. Pra você usar com qualquer roupa colorida. Ou até um look neutro e ela colorida. Então, assim. As tiras são bem trançadinhas, assim, na frente. Tampando o pé. Né? Pra quem não estiver conseguindo ver. E aí, ela fecha bem até o meio do peito do pé. E às vezes, vem uma tira subindo até o tornozelo. Então, vai vir bastante dessa sandália. E em rasteira também. Tá? Então, essa pegada dessa sandália mais fechada. Tá em alta. E é uma coisa, assim. Né? Que nem aquela mais grosseira. É a mais fashionista, né? Tipo essa daqui. Essa daqui é a mais fashionista. Então, você fala assim. Nossa, não sei, né? Aquela lá é a versão delicada. Porque eles sempre vão trazendo umas versões pra todo mundo. Né? Então, isso aqui é uma coisa que a gente vai usar bastante. Outra tendência. Já vou emendar com outra aqui. É papete. E aí, tem duas versões de papete. A primeira, gente. Deixa eu ver se vai aparecer o look, né? Deixa eu ver. Ah, eu esqueci de mostrar a outra mule. Depois eu mostro. Ó. Papete. Com duas tiras. Então, assim. Tem loja que põe rasteira. Tem loja que põe chinelo. Tem loja que põe papete. Então, assim. Vai ter a papete fechada. E vai ter esse modelo que são com essas duas tiras no peito do pé. Então, assim. Aqui, ela tá... Eu achei linda essa campanha. É da Paula Torres, eu acho. Com a Camila Coelho. E achei super delicado esse modelo. Vou mostrar outros pra vocês, porque eu peguei vários desses. Porque essa é uma coisa que vem super forte. E aí, também. Assim. Se fosse antigamente, a gente ia falar que é um chinelo, né? Mas... É uma sandália. Então, olha esse look que lindo. Um top crop de um shorts com um chinelinho de duas tiras, tipo uma papete. Então, assim, gente. A ideia da papete e dessas sandálias é dar peso pro look mesmo, tá? Então, assim. Até alguém me perguntou, assim. Mas não fica muito pesado no look? A ideia é essa. É ficar pesado mesmo. Né? Então, assim. Essa das tiras, assim. Duas tiras sem fechar atrás. Ah, que nem aquela que eu mostrei, né? Tá em alta. Aí, assim. Eu já acho que essa fica com uma carinha mais de chinelo. Por isso que eu não gosto tanto. Eu prefiro a versão fechadinha atrás, tá? Então, vai depender muito do seu estilo, da sua necessidade, dos looks que você tá pensando em montar. Às vezes, esse aqui vai super funcionar. Que nem outro dia eu vi uma menina que ela saiu de shorts, uma regatinha, pôs essa sandália e ficou super moderna. Pra resolver as coisas no dia a dia e passear, sei lá. A papete, por ser fechada, ela já fica um pouquinho mais arrumada. E aí, vou mostrar. Primeiro, vou mostrar as minhas. Vou ativar os comentários. Ó. As minhas. Vou começar pela primeira. Obrigada, Cássia, pelo selo. Muito obrigada. Ó. Essa foi a minha primeira papete. Que eu comprei no ano passado. Eu comprei na liquidação, se eu não me engano, de inverno do ano passado. Então, assim. Pra vocês verem que isso aqui começou no ano passado. E aí, no ano passado, você falava. Que horror! Deus me lembre. E aí, esse ano já tá bombando. É o que eu falo pra vocês. Então, assim, ó. Essa aqui foi a minha primeira papete. Quando eu vi, eu vi uma menina usando ela. Ela, a menina tava usando uma preta. É, da Arezzo. E aí, eu gostei por causa desse saltinho, ó. A sandália tipo Birken é essa de duas tiras. Né? Que pode ser de corda. Pode ser de couro. Mas é aquela pegada lá que eu mostrei pra vocês de duas tiras, tá? Pra quem perguntou da sandália Birken. E tem loja que coloca esse nome também, tá? Então, aí, essa foi a primeira papete que eu me apaixonei. E por que que eu gostei dela? Porque ela fica altinha. Então, eu achei isso muito legal. E aí, ela tem esse trançadinho aqui em cima. Essa tira é laranja. Então, assim. Ela é bruta. Ela é mais pesada. Mas é essa a ideia. Então, assim, eu vou pôr nesse look aqui pra vocês verem essa. Porque essa eu acho que é a que vai aparecer mais no look. Tudo bem que é a mais antiga. Mas só pra vocês entenderem, assim. Que a ideia do sapato, gente, é essa mesmo. É de trazer o conforto que a gente, né, quer. Se acostumamos, né? E trazer peso pro look. Então, às vezes, ó. Você tá com um look desse, arrumadinho. Linda, maravilhosa, ó. Toda delicada. Aí você fala, ela tá de salto. Aí eu apareço de papete. Dá pra ver? Né, ó. Então, assim. A ideia da papete é justamente dar o peso no look. Tirar essa formalidade do look. Essa delicadeza. E deixar o look mais moderno. Então, assim, ó. Assim, nossa. Eu usaria muito fácil. Tranquilamente. E vou dizer que até combina mais comigo agora. Então, assim. A papete é legal por isso, tá? Porque eu acho que... E ela fechadinha atrás, eu acho que ela fica mais arrumadinha, né? E a questão também dá só ser mais altinha. Também dá uma altura pras baixinhas. Então, assim, ó. Assim, usaria super. Eu acho que fica mais moderno, mais legal. Tá? Então, assim, ó, meninas. A papete, eu tenho esse modelo que foi a primeira. Aí, a segunda que eu comprei foi essa. Que eu já mostrei pra vocês. Que era da coleção de inverno da Paula Torres. Comprei essa. Mais pesada. Ó, tá vendo que tem alturazinha lá pra ficar mais altinha? E trançada. Agora, tem igualzinha na Arezzo. Só que aqui de cor diferente. Tá vendo que tem um pesponto aqui branco, né? Então, assim... Essa daqui... Ela já fica mais pesada ainda. Porque é preta, né? E aí, eu resolvi comprar... Uma off-white. Então, assim. Eu tô tão apaixonada... Que eu já quis comprar outras cores. Então, eu já tenho três. E aí, eu comprei essa off-white porque... Alguém até me perguntou. Como usar sapato off-white com o que combinar? Com tudo. Obrigada, Mônica, pelo selo. Muito obrigada. Então, assim. Dá pra usar com tudo, gente. Off-white. Dá pra usar nesse look. Dá pra usar num look colorido. Dá pra usar num look jeans e blusa branca. Então, assim. Super dá pra usar. Ah, a Rosa tá falando que tem. Então, assim. O off-white tá em alta. E como é uma papete ainda mais aberta. Eu acho que fica mais leve. E aí, você usa com tudo. Então, essas foram as minhas aquisições de papete. E aí, a minha mãe comprou a mesma versão dourada. Que tá linda. Essa daqui, gente. É da Arte em Pé. Tá? E... E aí, gente. Tem milhares. As duas, tá? A off-white. Essa é a Arte em Pé. Arte em Pé. Arte mudo. Ó. Tá dando pra ver? Arte em Pé. Tá? Então, assim. A gente vai usar muita papete. Aí, eu vou mostrar os looks pra vocês. Os looks, não. As opções que eu achei na internet. Olha só. Ah, vamos ver se vai dar parecer, né? Ó. Eu estou apaixonada por essa. Essa aqui é uma imitação de uma papete da Chanel. Então, assim. Até a Chanel fez papete. Pra vocês terem uma ideia. Aliás, a foto da live é com uma papete da Chanel. Vou mostrar pra vocês. Então, essa daqui a Arezzo fez imitando a da Chanel. Aqui, ó. Essa aqui é da Chanel, tá vendo? Ó lá o símbolozinho da Chanel. Então, assim, ó. Essa da Arezzo é a imitação da Chanel. Chegou nas lojas, acabou no mesmo dia. Eu acho. Tipo, acabou muito rápido. E agora eles estão fazendo pra pré-venda. Só que aí só vai chegar daqui 60 dias. Eu tô com raiva. Eu falei, não. Não admito. Quero comprar pra usar já. Mas eu tô muito de olho nela. Porque ela é tipo, parece de palha. E aí fica leve. Combina com os looks de verão, né? E ela é meio beijinha. Então, tô de olho nela. Está 1.200 a da Chanel. Minha nossa senhora. Tem que amar muito papete pra comprar. Né? Uma de 1.200 reais. Tem que usar todo dia, né? Pra, tipo, o verão inteiro. Então, assim, gente. Tem muita papete. E aí, agora, tem várias versões. Lembra que eu falei pra vocês que vai vir a pegada dos metais? Então, tá super forte essa pegada aí de metal, de taxa. Ó, uma papete aí super estilosa. Bem pesadona, né? Eu ainda gosto das mais delicadas, tá? Aí, as mais delicadas eu acho que combina mais com o meu estilo. Mas eu já vi várias meninas usando essa pesadona. E achei lindo. Ah, 12.000! Bem que eu tava achando barato 1.200. Viu, Mari e Jani? 12.000! Não, não dá. Tipo, mesmo se usar todo dia, não vale, eu acho. Né? Bom, é cada um, né? Quem pode, compre, por favor. Comprei uma dourada da Arezzo. A Mônica falou. Ah, muito legal. Então, ó. Essa daqui de taxa é pra quem gosta desse estilo, tá? Mas é uma coisa que vem forte aí as taxas, como eu falei pra vocês. Ó, eu até peguei um look delicado com uma sandália parecida com essa de taxa. Olha só o look, tipo, super lindo, com tecidos fluidos, maravilhoso. E aí, o sapato pesado pra dar aquela quebrada mesmo. Não deixar um look, tipo, com cara de super arrumado. É um look aí pro dia a dia. Entenderam? A ideia da papete. Tá? Então, assim, peguei esse look. Deixa eu ver que é o mais que eu tinha pego pra vocês. Aí, gente, ó. Tem agora a versão colorida. Olha só que linda. Dá vontade de comprar todas. Mas aí eu fico, ai, meu Deus, calma. Controla. Tipo, claro que colorida você vai usar menos. Mas, ó, eu peguei essa aqui que é toda azul. Com um look todo branco. Olha que lindo. Né? Então, assim. Looks monocromáticos geralmente dão certo com sapato colorido. E aí, você tenta combinar as cores do look com a papete. Né? Então, aqui, ó. Por exemplo, é um look branco e azul. Ficou lindo, maravilhoso. Aí, eu vou pegar aqui outro look que eu vi. Ó. A menina tá toda de rosa. E aí, o sapato é rosa. Looks caiu na tinta. Tipo, dos pés à cabeça da mesma cor. Está em alta. Tá? Então, pode combinar tudo da mesma cor. Então, monocromático inteiro colorido também fica legal. Né? Que é um jeito de usar também. E claro que, ó, uma sandália dessa, você põe um jeans e uma camiseta e ela já dá outra cara. Um look todo branco, um look todo preto. E aí, você pode fazer, por exemplo, rosa combina com vermelho. Você pode pôr um look que tenha vermelho. Você pode combinar com a cor oposta, que é o verde. Então, você tá de verde e aí põe a sandália rosa. É assim que combina looks coloridos. Mas, claro que você vai usar bem menos uma colorida do que uma dourada, do que uma off-white, do que outra de cor neutra. Por isso que eu vou no neutro primeiro, né? Pra você conseguir usar mais. Mas, se você já tem a neutra e quer comprar uma colorida, pensa nisso, tá? Papete cruzado em cima do pé. Continua? Continua. Todo tipo de papete vai usar. E com corda. Eu vi que vai ter bastante coisa com corda. Aí, ó, aquele modelo lá que eu mostrei, né? Que é a imitação da Chanel. Ela é mais pesadinha, assim. Ela é mais robustinha, assim. E é velcro em cima. Também vai usar. Tem esse modelo aqui também que eu separei pra vocês. Que é com a parte de baixa cortiça. Essa eu já não gosto tanto. Mas, fica bonita no pé. Fica delicada. As tiras são mais finas. E a sola... Deixa eu tirar os comentários pra você ver. Ai, obrigada, Fátima. Eu tô aqui meio desmotivada. Porque as fotos não estão aparecendo direito. Muito obrigada. Então, assim, ó. A sola de cortiça. E aí, você vê que a parte de baixa é de borracha. A sola é de cortiça. E aí, ela vem com essas tiras. Ela fica mais esportiva. Então, assim, ó. Tem com tira de tecido. Tem com tira de couro. Tem milhões de opções. Olha lá. O look todo branco. Um look arrumado. Você fala assim. Nossa. Põe o escarpão. É pra ir pra trabalhar. Põe a papete. Justamente pra dar a quebrada nesse look. Tá? Então, por isso que eu tô amando a papete. Porque eu acho que você pode pôr num look maravilhoso. Põe a papete. Tô indo ali e já volto. Sabe? Então, foram essas que eu separei pra vocês. Então, assim. Vou resumir algumas coisas aqui que eu falei. Ah, lembra desse look aqui com o mocassim? Aí eu achei muito legal que a Arezzo fez o mesmo look com o papete. Olha só. Que legal. Olha só. Tá vendo a ideia? É tipo assim. Se você pode pôr o mesmo look com escarpão, com o mocassim, com o sapato fechado, vai trabalhar. E aí se você quiser, tipo, ah, vou ali no shopping. Contra com as amigas. Almoçar. Você põe a papete com o mesmo look. Já dá outra cara pro look. Não ficou muito legal? Então, assim. Eu acho que a ideia da papete é isso, tá? Deixa eu parar de compartilhar aqui com vocês. Que aí eu vou falar de outras coisas. Então, assim. Eu acho que esses foram os modelos principais. Tem milhões, né? Então, assim, ó. Eu falei das papetes. Dos chinelos de duas tiras que são as Birken, que é essas que parecem uma papete, mas ela não é fechada atrás. Falei do chinelo de dedo, que não deu pra ver direito, mas essa pegada, assim, ó, com tiras que saem do dedão, tá super em alta. As tiras de vinil, que vai usar. O mocassim, tanto tratorado quanto com bico quadrado, vai usar. Sandália fechada, aquelas que parecem plástico, né? Tem de plástico, tem de couro. E também pensar que essa pegada das sandálias mais fechadinhas tá em alta, que não deu pra ver direito na foto. Mas depois eu posto pra vocês. Alpa Gartas, tá querendo voltar. Plataforma, tá querendo voltar. As clogs, que eu acho que não pega, mas vamos torcer. Vamos torcer contra. Mules e escarpãs, que eu mostrei alguns pra vocês. E, gente, nem vou falar de tênis, porque eu fiz uma live de tênis. Faz pouco tempo que vocês sabem que tênis tá muito em alta, né? Ai, meninas, assim, ó, algumas coisas pra vocês prestarem atenção. Então, assim, essa pegada do Matelassé, que eu falei, tá super em alta, né? E das sandálias mais acolchoadas. Eu vou até mostrar uma foto aqui pra vocês, ó. Que eu não mostrei e que é da Zara. Vamos ver se vai dar pra ver direito o sapato, né? Acho que não vai dar pra ver direito, ó. Vou tirar o comentário. Eu tenho visto muito dessa sandália, que ela parece ser mais fofinha e ela tem um nozinho, sabe? Nas tiras vem um nó. Eu tenho visto bastante essa pegada. Então, lembra que eu falei do fofinho, né? Dessa coisa que parece mais fofinha, né? Que pode ser Matelassé, pode ser assim com esse laço. Então, eu tenho visto bastante dessas sandálias, tá? Na Zara tem bastante. Outra coisa pra vocês repararem. Amarração. A gente vai ter muita coisa com amarração. Não é uma coisa que eu goste. Porque eu fico com preguiça. Eu gosto de amarração quando é no máximo, assim, uma voltinha. Se for pra ficar dando volta, assim, no tornozelo. Porque eu vi várias que dão várias voltas no tornozelo. Inclusive, papete, né? A Luísa Barcelos tem várias que dão a volta no tornozelo. Só que eu me conheço, eu fico com preguiça. Aí eu sei que eu vou colocar essas que é só enfiar o pé. Mas é de cada uma. Então, assim, vai usar muita amarração. Muita amarração. Muito desses detalhes artesanais, que nem esse daqui, não dá pra ver direito a foto. Mas ela é de corda. Então, assim, tanto no colorido, quanto no neutro, quanto na sola. Sola de corda, vai usar. Então, essa pegada, assim, rústica, vai usar. O que eu falei pra vocês já do bico quadrado. Deixa eu ver se eu vou mostrar outra sandália aqui, que eu não mostrei. Olha essa da Zara. Tira fina, salta o bloco e o bico é quadrado. Não tá dando pra ver o bico direito, né? Deixa eu ver se tem outra aqui com bico mais fácil de vocês verem. Ó, essa daqui é da Arezzo. Também, o bico é quadrado. Aí, tirinhas. Salto geométrico, que eu achei lindo esse salto. Tá vindo. E amarração e colorida com tons pastel. Então, assim, cor, gente, vai usar muita cor. Então, assim, eu gostei porque eu tenho várias coloridas que, às vezes, a gente não usa. Eu até peguei pra vocês verem. Antiga e que vai usar. Ó, essa daqui, minha, parece o tom verdinho ali do meio dessa sandália. Mas, ó, comprei na liquidação. Não, mentira. Ganhei de amigo secreto da Bárbara, que está na live. Que eu amei. Ó, salto bloco. Tiras finas. Verde limão. Vai super usar. Verde limão. Essa minha é véia. Véinha. Da Arezzo. Voltou esse modelo. E laranja agora tá super em alta. Eu gosto de laranja. Deixa eu tirar a foto. Eu gosto de laranja porque fica num tom próximo da pele. Então, vai esbole. Mas ela já tá bem acabada, né? Finjam que não estão vendo. Então, assim, mas eu cuido bem dos meus sapatos. Por isso que eles ficam inteiros. Mas aqui nos dedos não tem jeito, né? Fica sujo, ó. Então, laranja vai usar. Essas tirinhas finas. Esses modelos, gente, não sai de moda, tá? Vai usar bastante. Aí, ó, eu também comprei essa na liquidação. Acho que do inverno, não, do verão. É dourada e metalizada com rosa, com roxo. Vai usar. Salta o bloco. Ela é redonda. Dá pra usar super. Então, assim, sandália, gente, os modelos têm variados, tá? Mas, assim, cor, né? Que eu queria falar. Vai usar laranja, vai usar pink, vai usar azulão. Aliás, eu peguei uma foto aqui pra mostrar pra vocês que era bem linda. Que eu não mostrei, ó. Que é uma mule azul lona. E aqui tem o salto talça e o bico é folha, tá vendo? Mas vocês viram que a maioria tem o bico quadrado. Mas o bico folha continua. Essa daqui é da Luísa Barcelos. Achei maravilhoso. Então, metalizado continua. Então, essas coloridas continuam. Tom pastel também tem. Metalizado, ó. Mocassim dourado é da Tatiane Moreira. Então, assim, ó. Metalizado vai vir forte. Animal print sempre tem, né? Mas eu acho que veio muito no inverno e acho que agora no verão não vai vir tanto. Mas dá pra usar. Tá? E aí os saltos. Os saltos, vocês viram, né? Tem salto bloco. Ó. Salto bloco. Continua. Tem salto taça. Continua. Tem salto geométrico. Que eu não tenho nenhum. Já tô querendo um. Que é tipo... Deixa eu pegar aqui um salto geométrico. É... Pra vocês verem se alguém não viu. Ah, é. Deixa eu ver. Deixa eu ver uma foto que apareça. Meu Deus. Ó. Salto geométrico. Cadê você? Ah, essa aqui é a melhor, ó. Essa. Tá vendo que o salto faz uma curvinha assim? Ah, essa e essa, né? 3C também, gente. 3C tá nessa pegada... Ó lá o salto geométrico. 3C tá nessa pegada da corda. É... Da cortiça, né? Tá tudo ali nessa pegada dos rústicos. Vai usar. Salto bloco de corda. Vai usar. Salto bloco de corda. É, eu tenho visto. Bastante de corda. Mas principalmente as flatform. Então, ó. As flatform. Vou até pegar aqui, ó. Escolher outro. Tô acabando. Tá? As flatform é essa daqui, né? Que eu falei, ó. Que é essas retas. Por isso que a papete tá em alta também. De corda, vi bastante. Inclusive o papete também, tá? Então, também vai usar bastante. Então, assim, gente. Tem pra todos os gostos. Tô namorando essa. A Dani tá falando. É, então, Dani. A alpagarta tá voltando super forte. Então, assim. É muita coisa. Viu? Quanta informação. Tô aqui falando uma hora e dezesseis minutos. E nem percebi que falei tanto. Então, assim. Tem muita opção. Muitos modelos. E o legal é que dá pra usar tudo. Dá pra usar o que você já tem aí. Dá pra comprar uma coisinha diferente. Então, é ficar de olho mesmo. E prestar atenção que as coisas vão mudando. Então, é igual o bi quadrado. Esse salto geométrico. As papetes. Então, é uma coisa que a gente vai meio que assimilando, né? É igual eu falei do chinelo de dedo. Que agora eu não gosto. Mas, talvez, ano que vem a gente vai estar usando super. Vai ser, tipo, a papete desse ano. Sabe? Então, é isso. É muito de vocês prestarem atenção. E irem vendo aí se tem o tipo alpagarta, mas anabela. É, então. Já não é uma coisa que se usa tanto, tá, Maria? Mas, dá pra usar. Né? Se é uma coisa que você gosta, dá pra usar. Então, assim. É pra vocês irem prestando atenção. Tá? Vou assistir novo pra anotar os nomes. Depois, meninas, façam um exercício. Entra lá na Arezzo. Fica lá passeando no site da Arezzo. Da Luísa Barcelos. Da Tatiana Moreira. Entrem no site de sapatos. Fiquem lá olhando. Olhem os nomes. Olhem os modelos. Vocês vão ver um monte de coisa. Então, dá pra usar super. Ju, a sandália metalizada no roxinho combina com calça ou mais vestido saia? Então, aí, assim, ó. Sandália, mule, escarpão. Combina com tudo. Vai muito do seu estilo. Então, assim. Essa sandália aqui, ó. Eu posso usar com tudo. Como ela é baixinha, não é muito alta. Eu posso usar com shorts, com vestido curto, saia curta. Vestido midi, saia midi. E com calça também. As minhas calças mais levinhas, mais curtas. Ou a wide leg, super dá, tá? A sandália verde lima também. A sandália verde lima vai com vestido. Que nem nesse vestido aqui daria. Com esse vestido. Com esse look aqui, saia e blusa, daria. Dá com calça. Calça jeans. Fica lindo. É, eu já fiz um look com um vestido verde estampado também. Vocês gostaram. Então, dá pra usar super com tudo. Sandália é bem de boa, mesmo. E essa aqui também, ó. Mostra de perto qual, gente? Qual que eu não mostrei? Você tem uma metalizada de tiras coloridas que é muito atual. É, eu acho que é essa aqui. É que os comentários chegam tarde pra mim, né? Mas comprei na coleção passada. Então, é isso. Então, ó. A maioria das minhas... Bom, tirando as papetes, o resto é tudo antigo. Nada é novo. Só o mocassim dourado da Tatiana Moreira e a papete. Só. O resto é tudo velho. Então, meninas. É isso. Aí, assim, ó. Respondendo algumas perguntas que vocês me fizeram. Deixa eu tirar a foto que eu esqueço. Ó. Vocês mandaram, assim, ó. Como usar sandálias coloridas? Devo investir? Eu acho que sim. Eu acho que se você já tem as neutras, eu acho que vai investir numa colorida. E use, como eu falei. Looks neutros, monocromático, tudo branco, tudo preto. Pensa nas combinações de cores com ciclo cromático. Então, pensa no... Tipo, igual eu falei. Ah, o look tá todo rosa. Você pode pôr uma sandália verde. Ou tudo rosa mesmo. Cair na tinta. A verde lima é da Arezzo. Mas é antiga, tá? Bico folha vai continuar. Gisele, você chegou atrasada. Peguei. Então, assim, dá pra usar bastante colorido, tá? Então, escolha um look que combina com o seu guarda-roupa. Uma cor que vai combinar com o seu guarda-roupa. Pensa num cores, assim, que casam mais com as roupas coloridas, calças coloridas, sei lá, tá? Quais cores investir? Então, gente, ó. Eu sempre, pra minhas clientes. A regrinha básica é... Nudes e caramelos é aquela que você não tira do pé. Se deixar, você usa todo dia. Porque isso aqui com colorido vai, com jeans vai, com social vai. Então, o neutro tem que ter. Caramelo ou nude, eu gosto de ter os dois. E aí, depois, eu gosto dos coloridos. Que nem preto, no verão, eu já uso menos. Só se o look tiver alguma coisa preta. Então, não faço questão. Aí, ó. Pode ser metalizada. Dourado, gente. Vai com tudo. Vou até pegar da minha mãe, ó. Isso aqui vai com tudo. Porque fica delicado no pé, né? Ó como fica delicado, tá vendo? Então, assim, combina muito. Dourado é muito legal pra se investir. E aí, coloridas. É, ó. Eu gosto de laranja. Eu gosto de rosa. Ó, eu comprei esse mocacinho lilás. Não combina com tudo. Mas, quando eu ponho, ele fica bonitinho, sabe? Eu uso muito ele com jeans, com branco. E dá pra usar com rosa. Tem que ir pondo a criatividade, entendeu? Tava lavando louça, limpando a cozinha. Ô, coitada. Tranquilo, Gisele. Mas, vai usar sim. Eu falei que vai usar. Mas, o bico quadrado tá mais forte. Mas, dá pra usar o bico folha, tá? Aí, alguém perguntou. Papete branca ou dourada? Então, ó. Eu acho que o branco, ele pesa mais no look. A dourada fica mais delicada. Então, assim, se você quiser uma coisa mais pro delicado, dourado. Agora, se você quiser que dá peso pro look. Off white ou branca, tá? Vai ficar mais legal. Alô... Alô, deixa eu até pôr aqui. Eu não tô lembrando. Às vezes, vocês me falam. Então, assim, eu gosto mais da dourada, tá? Eu acho que é melhor do que a branca. Aí, alguém perguntou como combinar a... Ah, gente. A lofa é um look assim. É igual. É a mesma coisa. Tá? É tipo esse. Tipo esse. Sim, vai usar super, tá? É... Por isso que eu tava pensando. Eu acho que era... Eu tava pensando que... Acho que era a mesma coisa. Ó. Como combinar sapato off white? Com tudo. Você pode combinar com um look todo colorido. Com um look com preto e branco. Com jeans. Então, pensa que o branco é neutro. Mas ele já pesa mais no look. Então, ele já aparece mais. Eu vou fazer um teste só pra vocês verem rapidinho. Pra gente acabar. Ó. Vou pôr uma dourada e uma branca. Pra vocês verem como é que faz o efeito no pé. Um vestido telha. Você usaria metalizado ou azul? Dá pra usar com os dois. Com metalizado vai ficar mais chique. E com azul vai ficar mais moderno. Ó. Vou mostrar. Deixa eu tirar os comentários. Ai, meu sutiã. Ó. Olha só. A dourada... Tá dando pra ver? A dourada, ela fica mais delicada no pé. Ó. E a branca, ela já aparece mais. Tá vendo? Então, assim. Dá pra usar com as duas. Com as duas fica bonito. Mas se você tem dificuldade, acho que a dourada é mais fácil. Porque fica mais discretinha. Engraçado, né? Falar que dourado fica mais discreto que branco. Mas no pé fica. Porque ela fica de uma cor mais próxima do nosso pé do que a branca. A branca já contrasta mais. Então, eu acho que a ideia é essa. Você quer dar mais peso? Aparecer mais? Ou quer deixar mais delicado? Delicado, dourado, branco. Vai ir mais... Mais pesado. Mas combina com tudo, tá, gente? Você pode pôr... Eu trouxe até roupas, esqueci de mostrar. Você pode pôr com azul, tanto a dourada, quanto a branca. Pode pôr com um destampado. Nesse vestido aqui que eu falei que eu usei. Esse vestido que eu falei que eu usei com essa sandália, ó. Olha que bapho. Ficou lindo. Então, eu usei. Então, assim, dá pra usar com tudo. Dá pra usar com as calças que eu mostrei nos looks lá. Calça mais de tecido. Dá pra usar com shorts. Papete dá pra usar com tudo. E branca também, tá? A gente vai ver o que mais. Papete deixa o visual elegante ou moderno? O que vocês acham? Alguém me perguntou. Vocês acham que vai ficar mais elegante ou mais moderno? Uma papete. E alguém falou assim, mule para baixinhas, achata. Gente, depende da mule, né? E depende do look. Então, assim, foi o que eu falei. Uma mule fechada depende do look pra ficar legal. A mule mais aberta já é mais fácil. Então, assim, não é só a mule que vai fazer o seu look achata ou não. Tem milhões de modelos que... Do look, assim, você tem que pensar no look como um todo pra te alongar. Moderno, né? Exatamente. Então, assim, claro que vai ficar mais moderno e mais casual. Não elegante. Papete com elegante não combina, tá? Meninas, ó. Vou lembrar de novo da semana da consultoria de imagem. Então, é dias 27, 28, 29. Três aulas gratuitas, ao vivo, com muita informação. Pra quem quer se inscrever no meu curso de formação de consultoras, eu dou esse aquecimento pra vocês, porque eu vou abrir uma nova turma. Então, se você gosta de moda e quer se aprofundar nesse assunto, se você pensa em empreender e gosta de moda, você pode trabalhar como consultora. Vou falar das áreas de trabalho da consultora. Se você é lojista e quer fazer um atendimento, quer dar um atendimento diferenciado pras suas clientes, é muito importante você saber as técnicas de uma consultora de imagem, pra você conseguir indicar o look certo pra cliente, pra ela ter aquela sensação de que tá tudo perfeito. Então, tanto pra você quanto pra sua cliente, ter esse conhecimento, ter essa técnica faz muita diferença. Pra você montar aí um look lindo, um look perfeito, que vai dar certo, você vai se sentir sempre bem, tá? Então, três aulas, 27, 28, 29, é gratuita, muita informação, mas tem que se inscrever. Então, o link tá lá nos meus stories, tá no meu perfil. Então, se inscrevam, garante a sua vaga aí, pra você receber as informações, porque eu ainda não sei se vai ser por aqui ou se vai ser pelo YouTube. Então, se inscrevam, corre lá e se inscreve, tá? Aí é só se inscrever por seu nome e seu telefone lá, tá? Qual curso eu faço? E quem precisa de ajuda como eu? Qual curso eu faço? Você pode fazer esse de formação de consultora, mas eu também tenho o meu curso, o Poder da Autoimagem, que está aberto. E o link está lá no meu perfil, que é pra quem quer mudar, assim, algo pra você, né? Não pra você ensinar outra pessoa. Então, ele tá aberto, corre lá, porque ele é muito legal também. Meninas, falei pra caramba, tô rouca. Fico perdendo o costume quando eu pulo uma semana de live. Outside, estou sentindo falta dos looks da coleção nova no site. Outside! Cadê os looks pra mulherada comprar? Gostaram, meninas? Olha, peço perdão pelas falhas técnicas de não aparecer a foto direito, né? De o negócio aqui do selo atrapalhar. Aí, se vocês quiserem, assistam a live de novo, vou deixar salva. Pra rever os nomes, rever as combinações, né? Porque é muita informação, é difícil fazer um resumo aqui. Vocês sabem que eu não consigo. Eu falo, não, não vou demorar tanto. Olha lá, já deu duas horas, uma hora e vinte. Meninas, muito obrigada por mim, estava até aqui comigo agora. Muito obrigada, Rose, Gi, Maria, muito obrigada. Obrigada pelo carinho. Vocês são umas queridas, me fazem mais feliz. Obrigada, Bete. E é isso, aí amanhã posta alguns looks que eu comentei, que não apareceu direito. Prometo que posto amanhã. Qualquer dúvida, deixa lá o comentário no meu post que eu respondo vocês. Ou me mande pro direct também que eu respondo, tá? Então vai lá, corre pra se inscrever na semana da consultoria de imagem. Muito obrigada. Beijos até semana que vem. Semana que vem eu não vou falhar, tá? E aceito sugestões de tema pra semana que vem. Beijos, meninas. Boa noite. Obrigada.